Já está o Cosmides ali na preparação. Exatamente, Elefterius Cosmides. O próximo a se apresentar, o grego, que se classificou com a terceira melhor nota, 15.175, para essa final do solo em Nacier. A gente aumenta também, começa a partir de 10h30 da manhã, em segundo dia de final, a etapa de OCE, que é a etapa troata da Copa do Mundo de Ginástica Física, que tem mais duas etapas até o início dos Jogos Olímpicos, em Maribor, na Eslovena, e também em Ghent, na Bélgica. O Diego Hipólito falou que vai participar dessas duas etapas. É o que eu acabei de falar, o Diego, ele quer tudo, né? Impressionante, ele tem que se dar um tempo também. Aí vai o Cosmides, o Cosmides já foi campeão do mundo nessa prova de solo, é outro adversário aí de peso para o Diego Hipólito, vamos acompanhar a série dele. Aí um duplo mortal, a aterrissagem é perfeita. Teve um aluno meu da universidade que perguntou se o atleta poderia, na aterrissagem, chegar e já fazer seguido um salto coreográfico. Então é permitido, tanto no masculino quanto no feminino, essa aterrissagem. ou ele chegar com os pés juntos e cravar, ou o atleta aterrissar e fazer um salto coreográfico em seguida. Aí ele faz o Cristo invertido. É uma série muito limpa também, quando a gente diz isso, é porque tem uma execução muito boa. Você vê ali, ele faz a aterrissagem com salto coreográfico. Nessa ele faz a aterrissagem ao rolamento. São permitidas duas aterrissagens assim, na série, no máximo. E aí, o Uxê Carrara, que é o duplo mortal com uma pirueta. Muito boa a série do Cosmides. Cosmides na liderança. Seguaram ali com 15,55, junto com o Burbs, o Britânico. Feliz da vida do Cosmides.